Orquídea dendrobium densiflorum, planta sensacional, planta de cultivo fácil, ela gosta de um cultivo sequinho, bastante luminosidade, é uma planta de porte alto, com substrato a base de casca de madeira, está vendo? Para ela poder prosperar no cultivo. Os bulbos podem ficar com mais de um metro quando está no seu tamanho máximo, planta muito bacana, pronta para florescer. Essa orquídea tem uma característica muito especial, que ela continua a florescer em bulbos antigos, é uma coisa muito rara dentre as orquídeas, normalmente aquele bulbo que floresceu não floresce nunca mais, agora essa daqui não, ela continua a florescer se estiver bem cultivada, consequentemente quanto maior e mais velha estiver a sua planta, ela produz mais e mais cachos de flores, muito, muito bonita, é um espetáculo. Já houve relatos de plantas aqui com mais de 60 cachos de flores, realmente muito bonita. Esses exemplares estão prontos para florescer na próxima época de floração, que seria entre o outono e o inverno.